Olá, gente boa! Tudo joinha com você? Eu espero que sim! Eu sou Marcelo Barros e você está no canal Recanto Olibar. No conteúdo de hoje, eu trago você para conhecer o povoado Morro dos Cavalos, zona rural de Simplicio Mendes, Piauí. Solta a vinheta e vamos ao vídeo! Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Deixe um comentário aqui no vídeo, por gentileza. Você sabe quem é o pastor ou o obreiro desta congregação? Deixe um comentário aqui no vídeo. Morro dos Cavalos é uma comunidade muito interessante, tem uma história muito legal, muito bacana. E eu espero que você, que é aqui de Morro dos Cavalos, esteja deixando um comentário aqui no vídeo sobre a origem desse povoado. Na realidade, este povoado nasceu com um projeto agrícola. Então, você que sabe a origem do povoado, como ele surgiu, por gentileza. Deixe um comentário aqui no conteúdo que isso vai ajudar bastante. Conhecendo o povoado Morro dos Cavalos. É um povoado que eu sempre quis gravar, eu sempre quis mostrar aqui para você. Uma comunidade muito legal, muito bacana, uma estrutura muito legal. E, sem sombras de dúvidas, as pessoas aqui vivem legal, graças a um dos meus. Aqui na frente, nós temos a Escola Municipal Engenheiro... Engenheiro Eldan Veloso. Se você estuda nessa escola aqui, Engenheiro Eldan Veloso, se você estuda ou já estudou, por gentileza, deixe aqui nos comentários no vídeo. Acaba que está vindo, olha, da plantação. Morro dos Cavalos é conhecido por uma plantação de banana. Tem outras culturas, mas eu acho que o forte aqui é banana. Aí, você que é aqui da região, pode deixar o comentário aqui no vídeo. Dizendo as culturas que são trabalhadas aqui no Morro dos Cavalos. Você que é aqui do Morro dos Cavalos e mora fora, está tendo a oportunidade de ver a sua comunidade, o seu povoado, o seu interior, através das lentes do Recanto Olibar. Dando uma voltinha aqui no Morro dos Cavalos. Você que é aqui de Morro dos Cavalos e mora aqui, nesta comunidade bacana, você está tendo a oportunidade de ver a sua comunidade através das lentes do Recanto Olibar. Calçamento, ó, novo. Uma comunidade estruturada, viu? Bacaninha, joinha. É incrível como cada localidade conta a história de alguém. Cada casa dessa que você vê, ó, tem a história de alguém. Conta a história de alguém. Isso é muito legal, isso é muito bacana. Porque alguém sempre, sempre, sempre vai ter algo a dizer da sua comunidade, do seu lugar de origem. Então, acredito que você pode deixar um comentário aqui no vídeo falando um pouco sobre a sua história aqui nesta localidade. Morro dos Cavalos, zona rural de Simplicio Mendes, no interior do Piauí. Então, aqui deve ser a unidade básica de saúde nova que estão construindo aí agora. Ali na frente, uma quadra poliesportiva coberta. Antena aí de sinal de celular. Vamos a uma voltinha aqui nas ruas do Morro dos Cavalos. De repente, você que mora fora vai poder até ver a casinha que um dia você morou ou seus pais moram, ou um parente seu mora aqui no Morro dos Cavalos. Por que esta comunidade é chamada de Morro dos Cavalos? Então, o nome já diz um bocado de coisa, né? Morro, cavalo. De repente, é porque tinha um morro e vinha cavalos para esse morro, né? Olha o morro aí na frente. Talvez seja isso. Mas você que sabe a origem de fato, por que esta comunidade é chamada de Morro dos Cavalos, por gentileza, deixe um comentário aqui no vídeo. Olha, eu sempre tive o desejo de mostrar essa comunidade. Esse conteúdo aqui não foi solicitado por ninguém, não. Eu vim aqui em Bela Vista e aproveitei para mostrar aqui o Morro dos Cavalos para você. Tendo em vista que é uma comunidade famosa, né? A missão da fé aqui de Morro dos Cavalos. Você congrega na missão da fé aqui do Morro dos Cavalos. Por gentileza, deixe um comentário aqui no vídeo. Uma comunidade bacana, gente. Uma comunidade legalzinha mesmo. Olha, o pessoal ainda senta de frente à casa, com as pernas na cadeira. Muito legal, viu? Show de bolota. Andando nas ruas do povoado Morro dos Cavalos, zona rural de Simplicio Mendes, interior do Piauí. Ó, a rua larga. Aquilo que eu tenho de prazer. É difícil ter uma casa para não ter um carro, para não ter uma moto. É só o vivendo e vivendo melhor. Você que é aqui do Morro dos Cavalos, pode deixar nos comentários aqui, no nosso conteúdo. Fale sobre um pouquinho da origem desse povoado. Tem uma origem bacana. O início aqui desse projeto foi bacana mesmo, extraordinário. É um projeto que deu certo, né? A gente andando aqui, a gente percebe que realmente deu certo. Estamos conhecendo o povoado Morro dos Cavalos, zona rural de Simplicio Mendes, Piauí. Vamos dar a desenha legal, viu? Ó, aqui é a igrejinha católica do povoado Morro dos Cavalos. Uma academiazinha pública ali, ó. O pessoal fazer o exercício. Andando nas ruas do povoado Morro dos Cavalos, zona rural de Simplicio Mendes, Você que conhece a história do povoado Morro dos Cavalos, por gentileza, abrilhante um pouco mais o nosso conteúdo, deixando um comentário aqui no vídeo. Uma comunidade legal, viu? Confesso pra você que fiquei surpreendido com o tamanho aqui do povoado, né? A organização do povoado. Bacana mesmo, viu? Show de bolota. Bacana, bacana. Andando nas ruas do povoado Morro dos Cavalos, zona rural de Simplicio Mendes, no interior do Piauí. Gente boa, e assim você ficou conhecendo um pouquinho mais do povoado Morro dos Cavalos, zona rural de Simplicio Mendes, através das lentes do Recanto Olibar, comunicação e cultura. Nós super agradecemos porque você está aqui ligadinho no canal Recanto Olibar. Você que mora fora ou mora aqui no estado do Piauí e quer ver o seu povoado, a sua cidade, através das lentes do Recanto Olibar, nós estamos aqui à disposição. É só você entrar em contato com o número que está passando aí na tela do seu celular. E nós vamos, se Deus permitir, mostrar a sua cidade, o seu povoado, o seu assentamento, o seu lugar de origem. Nós teremos prazer em fazer isso. Um fortíssimo abraço e até no nosso próximo conteúdo, se Deus nos permitir.